Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como configurar o Samsung J5 Prime O Samsung J5 Prime não vem com a configuração ativa, então você tem que ir na configuração do aparelho e clicar no modo fácil, você clicando no modo fácil vai aparecer aqui modo padrão você muda para o modo padrão, clicando aqui na câmera, aí vai aparecer aqui um menu nesse menu tem várias coisas aqui, tem aqui negativo, sépia, tons cinza sem efeito tem o temporizador que você pode estar escolhendo aqui aqui tem também o tamanho da foto e tem essa configuração aqui, que você pode estar aqui configurando o tamanho do vídeo tem Info HD, HD e VGA aqui também tem o local de armazenamento, você pode armazenar no dispositivo ou no cartão SD tem também a tecla de volume, que você pode clicar em tirar fotos, gravar vídeo ou o zoom aqui eu selecionei dar o zoom voltando aqui, você clicando aqui da esquerda para a direita vai aparecer aqui esse menu que tem várias coisas tem embelezador de rosto, tem esportes noturnos, se você quiser mudar para o modo noturno tem várias coisas aqui e tem esse Pro, que é muito bom, que nele você pode estar mudando aqui a imagem do vídeo ou da foto quanto mais você aumentar aqui, vai ficar mais claro o vídeo, se você for fazer o vídeo, vai ficar mais claro e a imagem vai ficar muito boa aqui tem o ISO e você pode colocar no automático ou no 100 aqui 200, 400 e 800 o melhor é no automático mesmo tem aqui esse daqui também, que você pode deixar no automático vou colocar aqui, incandescente florescente luz do dia e nublado aí você escolhe aqui o melhor que você quiser a configuração não vem ativa nesse J5 Prime então eu procurei saber como é que fazer a configuração quando encontrei eu resolvi mostrar para vocês como é que faz essa configuração porque é bem simples então é isso aí se vocês gostaram do vídeo deixe seu like e quem não é inscrito se inscreve e até o próximo vídeo beijos fui tchau 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 O que é isso?